Olá, que bom estar com você em mais um GC Online, que bom tê-lo aqui conosco, como sempre aqui com a gente, o Anderson, Raíssa e Tayroni, a nossa célula, o nosso grupo de crescimento semanal. Nós estamos aqui toda quinta para poder aprendermos uns com os outros e também aprender com você que está em casa e também ensinar você que está aí, a gente poder partilhar essa nossa fé a fim de que você e nós possamos crescer e amadurecer. Você que lidera um GC, você que está à frente de um GC, você que é anfitrião, você que cedeu a sua casa, você que quer participar de um GC, é o nosso desejo que você participe de um GC também, ainda mais nesse tempo. Amém? Então, para começar esse GC Online de hoje, eu quero começar orando por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu GC, pelo seu chamado, por tudo aquilo que você precisa, pela saúde dos seus familiares, pela sua própria saúde, por esse tempo que a gente está vivendo, para que Deus nos dê paz, nos conforte acerca do futuro. Amém? Se você puder, de onde você estiver, eu queria que você fechasse os seus olhos, por um instante. Pai, o nosso desejo nesse dia é que o Senhor traga paz ao nosso coração. E a paz é uma pessoa, a paz é um homem, a paz é Jesus. Que essa paz habite em nós, a fim de que o nosso coração esteja alinhado com a Tua vontade. Tranquilizado, Pai, diante do futuro, Pai. Eu oro para que nesse dia, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, vidas possam ser alcançadas, abraçadas pelo Senhor, onde quer que elas estejam, Pai. Eu oro, Pai, para que haja consolo pela Tua parte. Eu oro, Pai, para que famílias possam ser restauradas. Eu oro, Pai, para que haja manifestação, Pai, da Sua graça em meio a lugares antes negligenciados, Deus. Eu oro, Pai, esse dia para que nós consigamos entender o que o texto vai dizer e para que possamos colocá-lo em prática, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão do outro lado, ouvindo e participando desse receio. Nós queremos, nesse tempo, adorar o Senhor e exaltar o Teu nome com canções, em nome de Jesus. Raíssa. Amém. Amém. Em espírito e em verdade, nós Te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Em espírito e em verdade, Te adoramos. Nós te adoramos. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. E o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atros do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Nós te adoramos, nós te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, nós te adoramos. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atros do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Aleluia! Nós te adoramos, Jesus. Faz tudo, faz tudo o que precisamos. Meu Jesus, Salvador. Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de Teu amor. E claro quem Ele é. Consolo, abrigo e força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo o que sou, eu sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas se dobrem e rugem aos mares ao som de Teu nome. Para mim, alegre, alegre e te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre Te amarei. Pois incomparáveis são Tuas promessas para mim. Aleluia! 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 Sal da terra, vocês são o sal da terra. A lição de hoje, Taylonia, vocês são o sal da terra. Mateus capítulo 5, verso 13. O texto fala assim, de Mateus. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, de que vale? Não vale para nada, a não ser ser jogado no chão para ser pisado pelos homens. Esse é o texto de Jesus aqui, no Sermão da Montanha, acerca da vida cristã. Ele fala isso para os seus discípulos. Depois de falar como os cristãos devem ser, Cristo passa a falar como eles devem manifestar essa nova natureza. Então, primeiro fala como nós devemos ser, e depois como nós devemos manifestar essa nova natureza. Cristo, ele compara os seus discípulos, ou essa nova natureza dos discípulos, dizendo que com o sal, dizendo que se o sal perdeu o seu sabor, ele não tem proveito algum mais, não servirá mais para nada. E o sal, ele é um produto diferente de tudo aquilo o qual ele é aplicado. Ele deve ser diferente na nossa vida e na vida dos demais. O que a lição está dizendo é que Jesus compara os seus discípulos com o sal, e que o sal tem um propósito específico, o sal tem uma finalidade específica, que é dar sabor. Não somente dar sabor, mas também como manter, tornar ainda útil. E fala sobre essa nova natureza. Vamos lá, começar então com o Anderson. Quando Jesus fala assim, o Anderson, vocês são sal. E o proveito de vocês é salgar, é dar sabor. E caso vocês percam a função de vocês, o único proveito que vocês terão é ser inutilizado, ou ser jogado no chão, para ser usado como pavimento. E aí, o que você entende, como é que esse texto chega à sua mente, qual que é a sua compreensão acerca dessa conversa que Jesus continuou com os seus discípulos no Sermão da Montanha? Entender toda essa conversa, todo o contexto, vai falar muito sobre o Deus missionário, o que Deus está fazendo, Deus tem uma missão. E quando ele começa a falar, começando no Sermão do Monte, falando sobre as características, quem são aqueles, Só que quando nós descobrimos quem somos, nós vamos saber qual é a nossa função. Então, as características que o Cristo está falando ali, são características que pertencem a Deus. Então, quando eu falo assim, vocês são sal da terra, eu não estou falando apenas, vocês têm que fazer algo. Vocês são, todas as características que eu falei, são servos, são seguidores de Deus, são mitadores de Deus. Então, automaticamente, vocês vão repetir o que eu estou fazendo. Então, quando ele fala sobre nós sermos sal da terra, e sermos úteis nessa obra, ele fala de uma missão que é maior do que nós, a missão que ele está fazendo, é entendermos que o atributo que ele coloca em nós, é que ele convida em nós, ou como ele põe como ideal para nós alcançarmos, são para cumprir esses propósitos a qual ele está fazendo na terra. Isso nós que falamos que somos seguidores deles. Não vamos corresponder na altura, de qualquer forma a gente vai contribuir com essa missão, ela vai acontecer, que nós seremos também usados como esse sal que é pisado. E no contexto que a gente vai perceber sobre esse sal que é pisado, é bem diferente como nós lemos aqui, de forma moderna, a lei desse texto, a gente pensa que é de forma de desprezo, de rejeição. É uma forma mais humilhante, mas o sal que ele colocado no chão ali, naquele tempo quando era o inverno, esse sal era guardado, o sal que não tinha mais atividade era guardado, e colocado no chão do santuário no inverno, era para retirar a neve, retirar o gelo, e assim servir como pavimento para que o outro não escorregue. Isso fala sobre a soberania de Deus, que a missão dele, de qualquer forma, vai ser cumprida. Agora cabe nós a entendermos como vamos participar dessa missão dele. Se é de uma forma honrosa, de forma espontânea, ou de uma forma a qual, para nós vai ser humilhante, ou uma forma que a gente vai optar, não, de forma mais pesada. Eu preciso entender muito bem isso, essa é uma leitura que eu faço, pessoal. Entendi. Você, Raíssa, quando você ouve Jesus nesse discurso com os seus discípulos, falando assim, vocês são sal, e se vocês pedirem o sabor de vocês, ou a função de vocês, não há mais proveito, a não ser vocês serem lançados no chão e pisados pelos homens. Como que você entende essa passagem, esse texto, e essa exortação da parte de Cristo aos discípulos? Então, o sal, ele existe para várias funções, conservar, trazer sabor, e às vezes nós nos perguntamos, será que nós conseguimos fazer todo esse papel, conservar algo, trazer sabor à vida de alguém, trazer alegria, ser realmente essa referência e essa influência? E essa parábola nos ensina muito, porque Jesus, ele não diz, vocês podem ser o sal, vocês deveriam ser, ele diz, vocês são. Então, ele já nos deu e já nos capacitou. Isso, eu falo da transformação interna que o Senhor fez em nós, para que sejamos influenciadores de uma forma positiva para o próximo. Quando ele fala, então, para os seus discípulos, vocês são, ele deixa claro, então, que há um propósito específico para vocês. Ok? Então, quero perguntar aqui, Tairone. Tairone, você, quando você ouve Jesus falando sobre os discípulos, como você entende, ok? Vocês são o sal da terra. Se vocês perderem a função, o propósito para o qual vocês existem, vocês só vão prestar para serem lançados no chão e pisados pelos homens. Como que você entende esse discurso, essa exortação, essas palavras de Cristo? Eu entendo que o sal, como fala, é uma forma de dar um tempero, dar um sabor. Eu percebo que é essa importância no corpo de Cristo que cada um tem. Isso, exatamente. Quando Cristo fala aqui para os seus discípulos, ou melhor, para os seus seguidores, acerca do propósito para o qual eles existem, ele já fala dessa perspectiva de uma nova natureza ou de uma nova postura. Lembra que nós falamos aqui no início desse estudo, que o Sermão da Montanha, ele está revelando para os seus ouvintes a natureza daquele que é agora uma pessoa do céu, um cidadão do céu. O cristão, ele vive uma vida pautada nos princípios daquele que está no céu. Então, quando Cristo fala assim, vocês são o sal da terra, ele já identifica, como você falou muito bem, Raíssa, o propósito para o qual nós existimos. Mas não é somente dar sabor, porque uma das funções é dar sabor, salgando. É também prevenir o apodrecimento. Então, o sal, ele faz com que os alimentos durem mais tempo, ele preserva a utilidade dos alimentos. Então, imagina que nós que estamos aqui, somos o sal nessa terra. O nosso propósito é dar sabor, mas também o nosso propósito é, não diria prevenir, mas é retardar esse apodrecimento, é retardar o avanço do mal, é retardar o avanço da maldade. E quando fala sobre dar sabor, é manifestar o amor e a graça e tudo mais. Correto, Anderson? O que mais que você pode colocar sobre esse prevenir ou retardar o apodrecimento? Eu gosto de dizer que aonde o cristão entra, aonde o cristão está, o mal ali tem que acabar. Se existe uma fofoca acontecendo ali, se essa fofoca chega no cristão, ela tem que acabar no cristão. Teoricamente. Teoricamente. A gente está falando desse ideal, quando a gente fala sobre o sal, sobre o que Cristo vai nos colocar, o sermão no monte, ele serve muito como esse ideal. Mesmo que nós olhamos e falamos assim, poxa, é tão distante, não quer dizer que é impossível que nós não podemos caminhar nesse ideal com o que Cristo nos apresenta, né? Então, assim, eu gosto de impor isso, sempre na minha mente, é o seguinte, olha, aonde que o cristão está, ele vai combater esse mal, né? O sal tem essa função de combater essas bactérias que a produzcem e servir como a geladeira serve hoje, né? Para conservar os ambientes, somente as carnes. E muito exatamente dentro do santuário, nos sacrifícios. Então, o cristão, ele tem essa função também de mudar o ambiente, de ser aquele que vai trazer essa diferença do sabor, modificando o ambiente. Então, onde ele está, o ambiente, ele é purificado, ele também ajuda na saúde. O sal, ele serve também nos ferimentos, no processo de cicatrização. Então, todo esse processo, o cristão, ele tem essa função de que, onde ele é inserido, ele vai trazer essa modificação, tanto no sabor, tanto na espessura, tanto na saúde do homem hoje ele está. Então, ele vai ser essa resposta de Deus aonde está essa ferida, essa doença. São inúmeras funções que o sal tem. Inúmeras funções. É engraçado porque esses dias que a minha esposa fazendo compra, a gente foi comprar sal, e a gente quase não compra sal. Nós fomos procurar onde ele estava, ele estava lá na última fratilha, na menor. E o valor dele é um valor que é pequeno, perto dos demais produtos, que o valor está sempre mudando. E é engraçado que isso fala também sobre um certo contentamento acerca do que nós parecemos e da importância que temos. Essa aparência de importância não é importante para nós, desde que nós sabemos o propósito para o qual nós existimos. Porque, a princípio, o sal é como o barro. Parece que, mais uma vez, aqui no relato bíblico, Deus está usando algo que, para nós hoje, no contexto não, mas que, para nós hoje, é simples. O que é argila, o barro? O que a gente encontra na rua? O que é o sal? Sal é um produto que a gente compra duas vezes no ano, três vezes no ano. Mas fala sobre essa capacidade do sal, desse instrumento que é tão simples, de exercer uma função de preservação da vida, de retenção do mal, e de manifestação de amor. Então, fala assim que, do mesmo modo como o sal retém esse apodrecimento dos alimentos, da carne, por exemplo, o crente, o cristão, ele deve agir como um agente que impede que a podridão tome conta do mundo. O cristão, ele deve ser um agente que salga o mundo de tal forma que retarda esse apodrecimento. Eu quero já começar, antes de jogar para vocês, quero começar já provocando, porque isso não deve fazer com que o sal se sinta superior ao mundo, mas sim de servo do mundo. Ok? Nós, que julgamos ser cristãos e sal da terra, nós estamos aqui em favor do mundo. Então, é como se nós tivéssemos que olhar para lugar onde há apodredão, onde há apodrecimento, onde há apodredão, e nós percebêssemos ali um propósito para o qual nós existimos. Então, é como nós falamos na lição da semana passada, a oração de São Francisco de Assis, onde estiver ódio, que eu leve o amor. É como se o cristão, que agora sabe que ele é sal, dissesse assim, onde houver algo apodrecendo, que eu vá. E aí, Anderson? Não, e é um peso para nós, porque essa responsabilidade é de levarmos a resposta a qual o mundo carece. E Deus se apresenta para a gente como essa resposta. Ele é essa justiça que o mundo tem sede, Ele é aquele que vai saciar aquele que chora, Ele é essa resposta. Tudo o que nós vemos lá, naquele choro do mundo, no Sema do Monte, que eles têm fome e sede, Deus vem como essa resposta. Então, nós vamos convidar agora a sermos esse sal, como espelho de Cristo, de Deus, para darmos essa resposta. Então, assim, onde há esse lamento, onde há injustiça, que possam corresponder. E de forma o quê? De forma humilde. O sal, ele é sutil. O sal, tipo assim, é uma coisa simples. Você falou que é muito importante. Ele é simples, sutil, mas ele é eficaz onde é colocado. Então, assim, é pelo que ele é. E pelo que está nele, como ele reage a esses ambientes, né? Então, vai muito mais de como nós fomos colocados. Nós somos servos, né? É da natureza dele. Da natureza dele. O dar sabor, o preservar a vida ali, a utilidade dos alimentos, da carne, por exemplo, é natural o sal. Ele não esforça muito. Ele não se esforça. E a gente consegue, ele consegue cumprir o seu papel, como é que eu vou falar isso aqui? Ele consegue cumprir o seu papel em pequena quantidade. Nós não. Vê se vocês vão conseguir entender. Vê se você vai conseguir entender. Nós não precisamos de um grande número de cristãos para podermos cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Nós precisamos de alguém intencional. De alguém autêntico. De alguém que está completamente inclinado ao seu propósito. Hoje, no Brasil, só de cristãos protestantes, evangélicos, nós somos mais de 40 milhões. Óbvio. Como é que o país está assim? É uma pergunta que cabe diante dessa leitura aqui do texto também. Se nós estamos aqui para poder dar sabor ao mundo, para poder preservar o mundo, será que nós estamos cumprindo o nosso papel enquanto sal ou não? E aí, Raíssa, o que você pode falar sobre o propósito, o propósito do sal? O sal serve para salgada, sabor, para preservar a vida. E na prática, nós enquanto isso? A raíssa é enquanto sal. Porque o Anderson falou assim, que onde o cristão chega, o ideal, o ideal desse, o ideal é que ele, é que todo o mal vá até ele, e termine nele, porque ele é alguém engajado no seu propósito. Esse é o ideal. A gente está nesse ideal, a gente se perdeu um pouco, a gente precisa voltar, a gente está salgando, não está salgando, a gente está derramando muito sal, além da conta, a gente não está colocando sal, ao seu ver. Então, Rafa, ser sal dentro de um saleiro, lá guardadinho, ou como você falou, na última prateleira do seu armário, é muito fácil, né? Vamos combinar, é super fácil, você não precisa de fazer nada, simplesmente ser sal e estar ali. Porém, o nosso papel é realmente ser um influenciador. É como o Anderson disse, eu costumo dizer que é gerar os frutos do Espírito. É você levar a paz em um contexto de guerra. É você levar amor a um contexto talvez de uma tristeza, de uma falta, sabe? E às vezes nós confundimos essa questão de influenciar. E é o que você falou sobre o equilíbrio. Nós não podemos também derramar o sal em todos os lugares de uma forma exagerada. Nós precisamos ter o equilíbrio. Por quê? Você quer falar? Pode falar, pode falar. Porque nosso papel é influenciar e não impor. Exatamente. Quando você fala sobre esse equilíbrio, é exatamente a parte em que às vezes a gente não entende que é na medida certa, é com sabedoria, é no tempo certo, porque existe um tempo para todas as coisas. Entendeu? Exatamente esse é o termo que eu estava pensando aqui, equilíbrio. Mas, quando a gente fala sobre o sal, a presença do sal no mundo, na sociedade, e a igreja está na sociedade, a igreja ela é da sociedade, como qualquer outra coisa, a gente pode pensar que ser sal da terra é você estar engajado na política, estar engajado em várias camadas da sociedade. Isso também é. Isso também é. Mas não quer dizer que isso é suficiente. É muito menos o engajamento nesses aspectos da sociedade, nas camadas da sociedade, e é muito mais o caráter daquele que está engajado. Então, assim, ah, vamos ocupar os lugares públicos agora, a gente quer ver crente na política, nós queremos ver crente na arte, queremos ver crente na música, queremos ver crente nisso. Ok, nós queremos ver, mas nós queremos ver crente de caráter, porque isso que é o sal. Porque senão também, a gente vai reproduzir o mal, ou o mal vai chegar até o crente mau caráter, e vai acontecer o quê? Vai crescer a partir dele, gerando ainda mau testemunho ainda, que é a quantidade que é o que o texto continua. E entra naquela parte do sal que não faz sua função, que é pisado. Então, assim, eu vejo também o sal, ele tem que estar nesses lugares, mas também o sal, ele está em todas as casas. Então, assim, ele está nas grandes casas, mas também ele está nas pequenas casas. A gente quer jogar muito com uma projeção de lugar de grande alcance, uma projeção maior, mas ele é um Deus que está em todos os lares. Ele é um Deus que faz obra em todas as pessoas. Não importa a classe social, o sal está ali, presente. Não importa a dimensão, o sal está ali. Na casa da favela, há grandes mansões. Então, eu vejo que há necessidade, todos carecem desse sal. A gente vê que a fome é por isso, né? Para aquele que vai trabalhar a sua saúde, aquele que vai trabalhar no sabor, aquele que vai trabalhar na conservação. Então, o cristão, ele é essencial em todos os lugares. O verdadeiro cristão que eu falo, né? É engraçado porque quando você fala isso, você me chama a atenção para algo que realmente é uma verdade. A gente faz essas projeções do cristão na política, do cristão na televisão, do cristão nisso. Isso é importante. A gente não pode esquecer, sim, do mínimo, do essencial, que é o sal salgando em casa. É o sal ali dando sentido e propósito na casa. Entendeu? A partir dali, porque senão também a gente corre o risco de sair, e construir uma imagem em torno do propósito de ser sal. E quando a gente volta para casa, a gente percebe que é só uma performance externa. Então, uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, e é um desafio para nós, é que o texto coloca em xeque, ele quase que lança uma dúvida para nós. E aí, você está cumprindo o seu propósito? Aí, como diria a Raíssa, está cumprindo o seu propósito com equilíbrio? Você está sendo equilibrado nas suas palavras, na forma como você age no mundo, ou você quer tentar fazer pelo mundo que Deus ainda não fez? Porque também tem isso também. A gente quer um mundo... Nós não queremos um mundo onde Deus manifesta a sua graça e o seu amor. É possível que nós queramos um mundo onde todo mundo tem a mesma religião que a nossa. Rafa, eu percebo que a gente é muito tentado pelo fazer. Essa cultura do fazer, do você ser a partir do que você faz, vai nos cobrar muito, e ela é bastante desumana em todo o processo, porque ela quer nos colocar em lugares onde a nossa humanidade não consegue chegar. E nessa tentativa de fazer, eu ouço muitas perguntas dos lugares que eu vou, as minhas que eu vou, as minhas que eu participo, o que o cristão deve fazer e tal coisa, como o cristão faz, o que fazer, o que fazer, e esquecemos do que o que está sendo dito aí nesse sal é que o cristão, ele é sal, vocês são sal. E pelo fato de ele ser sal, de Deus ter feito essa obra nele, ele faz essas ações. Onde ele está, ele corresponde. A gente fica muito nessa tentativa do fazer, a gente ensaia, a gente projeta, a gente quer, não, o cristão, ele faz o quê? Ele ama o próximo? Então eu vou lá dar comida para o morador de rua, então eu vou lá fazer isso aqui, o cristão faz o quê? E ficamos nessa busca de tentar agradar pelos nossos feitos e esquecemos de ser esse sal. E aí dentro de casa, no particular, é na introspecção, é na solitude, que a gente vai perceber se realmente nós somos sal, se Deus está em nós, ou se a Bênus estamos querendo fazer. É como se tu estivesse dizendo que a ação do sal é algo da sua natureza, não é produto de um intelecto que deseja parecer ou deseja fazer para ser visto. Não, se eu sou um sal, eu vou salgar, eu vou temperar, eu vou prevenir do apodrecimento naturalmente. O que se espera do cristão é que naturalmente ele consiga produzir isso. Quando a gente começou o nosso encontro de hoje, e você começou falando sobre a questão do sermão da montanha, às vezes a gente olha e pensa, nossa, o quão distante é isso? A gente não pode esquecer que tudo isso aqui é Deus trabalhando em nós. O sal ensina isso para a gente. É Deus quem faz o sal. Não é eu que decidi ser sal. Entendeu? Eu decido obedecer. Uma vez que eu sei o que eu sou, eu decido obedecer. Acabou. Porque senão também a gente vai observar, vai ler o sermão da montanha, pensando que é uma utopia, que é inalcançável, que é distante, que não... Não. O maior interessado em nos fazer parecer ou nos transformar nessas qualificações do cristão, do cidadão dos céus, é o próprio Deus que nos chamou, que nos limpou, que nos convida a essa realidade. Agora, nós não podemos negligenciar que uma vez que Deus manifesta, revela para nós o propósito do qual a gente existe, ou a gente vai cumprir esse propósito com sabedoria, ou nós vamos, pela falta de sabedoria e pela negligência, viver uma realidade completamente diferente do que Deus, de repente, a gente desejaria ou destinou para cada um de nós, entendeu? Então, como a gente estava falando aqui, que o sal pode sim, que o cristão pode ocupar esses lugares, ele tem que valorizar os lugares também menores, porque o sal está presente em todos os lugares. A gente que é da igreja, a gente está sempre socorrendo alguns irmãos com cestas básicas, isso é natural da igreja cristã, e os irmãos Xôndo têm necessidade, eles não têm necessidade de sal. Sempre tem sal, entendeu? Quase nunca a gente percebe alguém, eu nunca ouvi alguém falar assim, ah, você me dá um pouco de sal? Parece que não há essa necessidade. Mas, em todos os lugares, mesmo onde há sal, a pergunta, melhor, a pergunta que nós deveríamos fazer não é se há sal ou não, a pergunta é se o sal que está ali ainda tem proveito. Usado? Sim. Se o sal que está ali ainda pode ser usado, porque, de repente, não pode mais ser usado, porque perdeu o seu propósito, perdeu a sua função, perdeu a sua origem. E a lição fala assim para a gente que os crentes, eles influenciam a sociedade, quando na convivência com as outras pessoas, os crentes influenciam a sociedade, quando na convivência com as outras pessoas, controlam e dominam a sua forma de falar e se comunicar, e se comportam de modo a não envergonhar o nome de Cristo. Olha só o que a lição fala. A lição não diz para a gente que o crente, que o cristão é sal, quando ele está no mundo, controlando o mundo, e decidindo o que vai ser dito ou não. Não, ele é sal quando, no mundo, ele não mancha o testemunho de Cristo. Ele sabe como ele vai falar, como vai se portar equilíbrio. Como que ele vai lidar com tudo isso? Porque também é uma outra tendência nossa, ao meditar nesse texto, é pensar que, por ser sal, nós devemos introduzir a qualquer custo, ainda que por meio de guerra, o universo idealizado por nós, onde a nossa religião, o nosso Deus, e não é isso, ser sal é você conseguir demonstrar esse caráter de um cidadão do reino dos céus para todo tipo de pessoa e situação. Se tem a mesma fé que você, amém. Se não tem, amém. Por quê? Porque nós somos convidados a sermos parecidos com Cristo, que encontrou com vários tipos de pessoas. E realmente é muito importante essa frase, chama muita atenção, convivência, porque, às vezes, nós nos consideramos sal e queremos impor para as outras pessoas que nós achamos que não são sal, queremos impor para eles regras. E regras tão altas que nem nós cumprimos, nem nós conseguiríamos cumprir. Então, acaba que o nosso papel é totalmente invertido. Ao invés de nós trazermos para perto essas pessoas, nós afastamos, porque elas vão olhar e vão falar, poxa, isso aí, eu nunca vou conseguir cumprir nada disso, eu nunca vou conseguir me achegar a esse Jesus, que essa pessoa diz que... E aí o sal que deveria aproximar, ele agora repere. Ah, está passando. Então, isso já revela para a gente, então, que esse sal que deveria aproximar e agora repere, ele já perdeu o seu propósito. Talvez por ter abraçado um tanto de formas de fazer, talvez pela religiosidade, talvez pela soberba, principalmente a soberba. O sal, no seu diálogo com a sociedade, ele não está vendendo o seu peixe, ele não está se promovendo, ele está cumprindo com o seu propósito. Sabe aquele jumentinho, onde Cristo montou? É o sal. Você ia falar, Anderson? É, ia falar que na história, na leitura da história, esse movimento, ele é chamado de cristandade, onde era imposto toda a regra do cristianismo em cima das pessoas, a qual que eles eram obrigados a fazer. Tinha que era obrigado a ter aquela fé, era obrigado a seguir aqueles modelos de lei. A lei que era para os cristãos, eles impunham sobre geral. Todo mundo tinha que ter. Então, na leitura que eles faziam disso, é que todo mundo converteu, mas, na verdade, estava impondo as regras. E esse foi o momento das trevas na história. É onde era para ser essa luz, né? Faltou isso e foi esse o momento das trevas. Por quê? Porque foi imposto. O sal, como eu falei ali no começo, ele tem que ser sutil. Esse equilíbrio faz essa sutilidade, de saber a dosagem, de colocar como falar, o respeito com o próximo e com o semelhante, é algo que eu vejo que falta muito. A Félia falou sobre os cristãos na atualidade. Ao lidar com o não cristão, o que eu vejo muito, o feedback que eles dão para nós, sobre o cristão, é essa falta de respeito, até mesmo com a escolha deles. E, tipo assim, eles têm uma escolha de Deus nos faz tão livres, ao ponto de podermos dizer sim ou não diante dessa fé. E as pessoas que optaram a dizer não, ou talvez um espera, ou estão refletindo-nos sobre essa fé, elas acabam sendo não abraçadas, não saboreadas pelo sal que nós temos, que fomos colocados, porque estamos impondo a grau abaixo, ou somos sutis, ou não temos respeito com a história dela, com a pessoa. Então, eu vejo essa falta desse equilíbrio, né, gente? Sabe? Uma outra coisa importante também, que eu acho que pode ser muito problemático na observação desse texto, é que o que nós percebemos hoje à luz desse texto, é que o que nós veríamos hoje à luz desse texto é um saleiro brigando com o outro. Porque é um tentando parecer mais útil do que o outro. Entendeu? Então, você que foi chamado para ser sal da terra, a sua utilidade, ela está intrínseca à sua existência, porque Deus o fez assim. Você não é mais importante do que o outro, você não salga mais do que o outro, você não, não, você só é o sal. E é engraçado, porque quando eu me limito à minha, quando eu me limito àquilo que eu sou, eu parece que eu sou eficaz, eu parece que eu sou exato, né, no meu propósito. Entendeu? Antes eu falo uma coisa que é muito importante, sobre como o sal, ele age, né, ele caminha nessa sociedade. A gente quer, às vezes, é... A gente quer, às vezes, convencer a pessoa de forma que a gente desrespeita a pessoa, sem entender que nós já estivemos naquele mesmo lado e que quem nos transformou em sal foi Deus. Então, antes de tudo, é Deus quem transforma pessoas em sal. É Deus quem dá propósito a pessoas. E qual que é o nosso papel nisso tudo? É sermos natural na nossa nova realidade. Que é o quê? De naturalmente salgarmos, temperarmos, né, protegermos do apodrecimento e tudo isso, sem esse pensamento, às vezes eu penso que... É... Que a união do... A união... Me entendam bem. Às vezes eu penso que é muito perigoso que a união disso que nós chamamos de sal, dos sal, dos cristãos, não pode ser uma... um projeto de poder. Não deve ser um projeto de poder. Olha, nós somos sal, vamos nos unir e vamos levantar um projeto de poder. Não. Nós devemos, muito mais do que isso, cumprir o nosso propósito e morrer, se for preciso, por ele, sabendo que existe alguém que pra nós já está governando e nunca perdeu o seu poder. Acabou. Agora, se eu me junto com você, 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 e nós começamos um projeto de poder onde quem vai governar vai ser aquilo que o sal pretende, a gente não vai ser eficaz. A história diz pra gente isso. Na verdade, nós estamos aqui lendo a Bíblia que chegou pra nós que custou a vida de homens e mulheres que não viveram numa sociedade onde o governo era teocrático, onde era cristão ou evangélico. Não. Esses homens e mulheres, eles viveram num tempo sombrinho e chegou pra nós os seus escritos simplesmente porque o caráter deles revelava sobre o propósito para o qual eles viviam. Acabou. Eu percebo que a igreja, toda leitura que nós fazemos com a história da igreja, ela não foi chamada pra governar. Ela foi chamada pra servir. Então, sim, a função da igreja na sociedade... É petista da gente, por favor. Eu percebo que na leitura que nós fazemos em toda a história da igreja, e também nos textos bíblicos, nós percebemos o chamamento da igreja não pra governar, mas sim pra servir. A igreja, ela tá nessa função de ser esse sal, de ser sutil, pra estar ali servindo. Uma das falas que vocês dois falaram deixou aqui reflexivo sobre o saleiro. A gente é muito acomodado estarmos ali só no saleiro, naquele ambiente onde quanto mais sal não faz diferença nenhuma. Quanto mais sal se coloca dentro do saleiro, porque por ter muito sal, ele não faz diferença nenhuma. O sal, ele só faz diferença quando é colocado num ambiente diferente, quando ele está no meio de diferente. E hoje, a igreja não sabe lidar com o diferente. A igreja só sabe lidar com o saleiro. Então, o nosso discurso é o crentês, nós colocamos shake em tudo, aí chega um cara que não entende o que tá rolando, o que é shake? Olha a shake no caído, meu Deus, é o telhado? Mas a gente não sabe muito bem o nosso discurso. A gente não sabe lidar com o diferente. A gente não sabe estudar uma coisa diferente. Nossas leituras sempre são arredondadas. Tudo nosso é muito redondinho. Tudo no saleiro. É como se nós tivéssemos criado um universo que é nosso. O universo do saleiro. Por exemplo, quando eu conheci a Cristo, o que me disseram é você agora saiu do mundo. E eu nunca entendi esse negócio de sair do mundo. Depois que eu cresci, amadureci na fé, que eu entendi que o converter-se é ser transformado em sal para voltar-se ao mundo. Para se voltar para o mundo, para servir ao mundo. Entendeu? E nesse sentido, todo mundo está ali dentro de um ambiente onde todo mundo é sal. O que é que cumpre o seu propósito? Todo mundo fala as mesmas coisas. O que é que fala diferente? Então, o sal, acho que por isso que o sal tem todas essas utilidades para dizer para a gente que você pode cantar na igreja, você pode governar, você pode ser um deputado, você pode ser um gari, você pode ser uma advogada, você pode ser um professor, você pode ser uma dona de casa e você pode cumprir o seu propósito, desde que o seu caráter faça referência a Jesus. E não é a sua qualificação teórica ou a sua qualificação intelectual ou o tanto que você estudou. Existem, eu acho que isso que é às vezes a nossa crise, porque nunca se teve uma geração tão informada como a nossa e nunca se teve gente tão desumana como nós, às vezes também. Então, é muito mais o quanto que a nossa fé vai nos conduzir a revelar Jesus por meio de um caráter que aponta para ele e lembrando que revelar Jesus nós revelamos Jesus também com as nossas debilidades, porque ele veio para salvar-nos das nossas debilidades. Então, não é esse lance de revelar Jesus por meio do perfeccionismo. Então, aquele argumento de ah, mas eu sou humano. Ok, ele te amou e quer te usar como um ser humano. O que nós precisamos então entender e valorizar é que a gente, uma vez que foi chamado para sermos sal, nós não podemos tentar ser sal desassociado de um caráter que faça referência àquele que nos chamou. Não há como. O que é a igreja? A igreja é o ajuntamento de pessoas que foram chamadas por Deus para fazer referência ao propósito dele, de que é o que? Revelar amor para a humanidade. O que é o cristão? É o cristão aquele que estava perdido, sem propósito algum, e foi chamado individualmente para um propósito específico que é revelar, que é primeiro experimentar de Deus e depois revelar a outros do que se experimentou. O ser sal não termina na gente, parece que começa na gente e nos impulsiona ao outro, nos impulsiona a sociedade, nos impulsiona a vidas, nos impulsiona. Então, por isso que é muito maior do que esses ambientes que às vezes são confortáveis e agradáveis. Estar no saleiro é muito confortável, é muito agradável. Ser cristão, ser sal, eu vejo que é ser cristão. E ser cristão é associado de ter caráter, ter caráter de Deus. E quando fala sobre ter caráter de Deus, fala sobre verdade, sobre integridade. O sal é autêntico. Então, em um mundo construído pela mentira, nós percebemos em Adão e Eva que eles foram enganados pela mentira. E a sociedade, ela cresceu a partir da mentira. Então, a estrutura que nós vivemos hoje, tudo que nós temos hoje, ela é por meio da mentira. Você vê que a mentira era reina, você vê que a maldade era reina na sociedade. Então, o sal é eficaz porque o cristão ele tem caráter. Não mistificando por uma coisa simples, não. O cristão responde sim, sim, não, não. O cristão, ele é verdadeiro no que faz porque ele entende que esse mundo construído pela mentira, o que vai combater o mal é o bem. Então, ele entende o que é bondade em Deus, ele entende que a bondade está em Deus, ele olha para Deus e ele, como cristão, esse pequeno Cristo, ele repete isso. Então, ele repete verdade nas suas falas, ele repete justiça nos seus atos, ele repete retidão com o oprimido, ele vai olhar o justiçado e vai ter mais compaixão daquele que não tem recurso nenhum e vai dedicar a sua vida a estar lá. Então, eu vejo que esse saleiro, esse sal, na verdade, ele é um cristão verdadeiro, ele vive pela verdade. O que se espera então do sal é que enquanto todo mundo esteja com pedras nas mãos, ele esteja com as suas mãos estendidas para poder socorrer. Ser como sal é um ensinamento que não deve somente ser realizado pela igreja cristã, mas é individual também. Eu sou o sal na minha casa, eu sou o sal na minha faculdade, eu sou o sal na minha rua, eu sou o sal na minha comunidade, eu sou o sal onde eu estiver. E assim como eu disse que o sal aponta para o outro, o sal também aponta para duas realidades. E no que diz respeito à função, aponta para o meu próximo. Eu salgo, eu tempero, eu protejo do acordecimento, eu protejo dos animais e eu em relação ao outro. E também aponta para aquele que me chamou. Aponta para aquele que fez de mim sal, aponta para Jesus. o que se espera do cristão? Qual que é a vida que ele deve ter? Como é que ele agiria numa situação como essa? Ele é perfeito? Ele não é. E aí, qual que é? Então, a lição diz para a gente que o sal, os ensinamentos sobre ser sal, extrapolam a igreja cristã e encontram o indivíduo de cada um. Pois um pouco de sal altera o sabor. E é muito importante porque às vezes só tem eu na minha casa, ou só tem eu na minha rua, ou só tem eu na minha comunidade, só tem eu em algum lugar, você é o suficiente. Lembra que quando Cristo, a Bíblia fala assim para nós um texto profético, que o povo que habitava em escuridão viu grande luz. Cristo, quando ele entrou no nosso cenário, só tinha ele. E depois dele, tinha ele mais 12. E depois dele, ele mais 70. Depois ele, e mais 120. e nós estamos aqui hoje, nós e outros mais de 40 milhões que supostamente foram chamados com esse propósito de salgarem o mundo, de salgarem a sua vida também. Porque é muito pretensão a nossa achar que nós vamos lá proteger o mundo do apodrecimento quando a nossa própria vida está podre. Então, eu acho que o sal também parte desse pressuposto. Como é que está a minha vida? Deixa eu ver se as minhas palavras fazem referência a Deus. Claro que isso aqui é para a próxima lição, mas o texto continua dizendo assim, para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Será que ao olhar para as suas obras, ao olhar para a forma como você tem vivido, as pessoas conseguem glorificar a Deus? Mas pastor, mas Rafa, mas o Anderson, Raíssa, Tayrona, eu não sou perfeito. Nós não estamos falando sobre perfeccionismo. Estamos falando se ao olhar para a sua vida as pessoas veem um carátero de alguém que aponta para Jesus, alguém que está nesse processo. Eu percebo, Rafa, também, o que Deus está fazendo com a gente, com o mundo, Ele está restaurando, esse processo de restauração desse mundo que estava perdido. Então, olhar para nós, às vezes, nessa, ao falêmos esse texto, a gente fala assim, bem uma autocobrança, a gente fala assim, poxa, eu não sou esse sal verdadeiro, legítimo, mas também fala desse Deus que está nos restaurando também. Então, é entender esse processo que Deus está restaurando no mundo, mas também nós fazemos parte desse mundo que estamos sendo restaurados. Então, nós somos agentes tanto para fazer e também somos esse agente de alcance das mãos de Deus que está restaurando. ser sal nos dias de hoje é um grande desafio que os cristãos têm porque o mundo está cada vez mais secularizado, afoito no materialismo e isso consome o coração de muitos. Ser sal, ser cristão de verdade é salgá-lo contra o apodrecimento, preservando da inundícia, e pausando, paralisando de uma forma de viver desenfreada no pecado e no zé. Como é que você pode aplicar isso à sua vida para nós terminarmos? É necessário nós orarmos pedindo a graça de Deus. Graça, tem que pedir, gente, tem que pedir sempre Deus, graça a Deus, Deus nos dá graça para nos tornarmos semelhantes a Jesus em todos os pensamentos, atitudes e ações como o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Filipe, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Em um tempo em que toda uma geração está decaindo moralmente, só então nós devemos fazer a diferença. Nós não fazemos diferença quando nós falamos sobre uma moral inalcançável. Nós fazemos diferença quando a nossa vida aponta para alguém que nos levou por além de um moralismo, nos conduziu por um caminho vivo, um caminho vivo e capaz. Capaz. Existe uma moral, uma ética cristã que extrapola o moralismo que nós criamos. e esse caminho é de Jesus é observar a vida dele. Eu quero poder orar por você e quero desejar que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. E onde você estiver, feche seus olhos, por favor. Pai, faz de nós salto. Salto. Salto, Pai, para cumprirmos o propósito pelo qual nós fomos chamados. Nos dê um caráter de Deus compatível com as palavras que nós falamos. não nos deixe Deus manchar o teu testemunho. Nos coloca, Pai, nesses vários lugares, nessas várias camadas da sociedade, Pai. Mas não nos coloca simplesmente pela nossa formação ou capacidade técnica. Coloca-nos por causa do nosso caráter, a fim de que tudo que nós vivermos ali aponte para o Senhor. que a nossa vida seja um modelo não de perfeição, mas de aperfeiçoamento. Que a partir de nós, muitos outros possam ser convidados a este mesmo propósito, salgar, preservar. Em nome de Jesus. Amém. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao rei, montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmada estarei.